Olá, bem-vindos ao canal de Receita da Vó Marli. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um macarrão no forno, que é uma delícia, com requeijão, com queijo e outros ingredientes. E antes de eu mostrar os ingredientes para vocês, eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Bora para a receita. E é isso, os ingredientes é esse que vocês estão vendo aqui. Eu tenho aqui uma travessa bem grande a minha. Pode ver que aquele macarrão é para ser ninho, mas esse ninho também é estraçalhado, mas é ninho. Eu coloquei, são 16 pedaços, bolinhas de macarrão. Tenho aqui, aqui eu tenho 300 gramas de requeijão cremoso. Tenho aqui também 300 gramas de frango. Esse peito de frango já estava pronto, já congelado, descongelei. Está soltinho já também, temperadinho. Eu vou usar ele também para não desperdiçar nada. Tenho aqui 200 gramas de calabresa, cortadinha. Tenho aqui 350 gramas de mussarela. É cortadinha porque era fatiada, daí eu cortei miúdo assim, porque daí não dá para ralar. E tenho aqui, gente, 500 ml de molho de tomate. Esse molho é pronto. Mas eu vou levar ele no fogo junto com a cebola para misturar os ingredientes, tudo para agregar nesse macarrão com água, com tudo. Vocês vão ver o passo a passo. E aqui eu tenho uma cebola grande, gente, cortadinha. Eu vou botar um pouquinho de banho de porco aqui. Daí eu vou estar fritando isso ali para misturar aquelas carnes, aquelas calabresas. E tenho também, ó, dois caldos de bacon. Deixa eu abrir aqui, ó. Dois caldos de bacon. Vocês usam se vocês quiserem. Cada um tem um gosto, então, né, pode usar o tempero que quiser. Eu vou levar isso aqui para o fogo. Vou refogar a cebola. Quando estiver refogada, eu vou usar o molho pronto. Vou despejar ele junto. E junto com esse molho pronto, eu vou colocar a calabresa junto ali para fritar. E por último, esses dois, esses três aqui, vai ficar por último. Esses aqui, vai tudo para o fogo, ó. E é isso, gente. Lá eu coloco um litro de água, em média, para daí eu poder encharcar aqui, tampar com papel alumínio e levar para o forno. É isso. Vou levar lá para o fogão agora, para mim fazer essa delícia. Estou usando uma colherinha de... É a ponta da colher de madeira, mas é uma colher de banha de porco. Você pode usar o óleo, fique à vontade para usar como quiser. Só isso aqui vai para o fogo. Aí depois a gente vai colocar tudo no forno. Vamos fazer aquele macarrão delicioso no forno. Com bastante queijo, com bastante requeijão. Fica muito bom. Dá uma refogadinha aqui. Eu vou usar a calabresa junto aqui já para não perder muito tempo. E é isso, gente. Eu vou refogar aqui. Assim que estiver refogadinho, eu volto com vocês daí para mostrar o tanto de água e tudo, tá bom? Até já. E é isso, ó. Eu vou colocar já o molho. Eu vou colocar uma pitadinha de sal, porque o caldo já tem sal. A calabresa já tem sal. Não vamos salgar o macarrão, senão não vai ficar legal. Ó. Vou desfejar o molho aqui, ó. Ó, estou colocando aqui um litro de água, ó. Vou deixar incorporar um pouquinho aqui. Aí eu já vou retirar para despejar lá. E é isso, gente. Eu vou colocar essa carne de peito de frango aqui, ó, junto. Para nós poder estar colocando lá no macarrão, para nós levar ao forno. Olha só. Já incorporou bem o molho de tomate, ó. Olha isso. E está pronto o nosso molho. Vamos levar para pôr no macarrão. Ó. Já desliguei. Eu coloquei um pouquinho a mais de sal, porque estava bem em sons com aquele que eu coloquei com vocês. Depois disso eu coloquei mais um pouco, porque estava bem sem sal. É isso? Vamos lá. E é isso, gente. Eu já retirei do fogo. Eu deixei 20 minutinhos lá no fogão, para incorporar bem o molho, com a cebola, com a calabresa. Aí peguei aquela carne de peito de frango, pronto. E coloquei aqui junto. E o resultado é esse aqui, ó. Olha que bonito isso. Ó. Daria para tomar uma sopa, né? Mas enfim, gente. Eu coloquei aqui, ó. Tem 15 ninhos, ó. 15 ninhos de macarrão aqui, ó. Vocês usam o macarrão que vocês quiserem. E dentro desse ninho, em cima deles, eu vou colocar uma colher de requeijão. Vamos colocar o requeijão, para ficar mais saboroso ainda. Ó. Esse é bem cremoso mesmo, ó. Não tem segredo. E é muito gostoso esse macarrão. E é rápido. Vai ficar em média de 35 a 40 minutos no forno. E vai estar pronto. É uma refeição completa, gente. Porque tem calabresa. Tem peito de frango. O queijo. Nossa, é comida de sustância. Esse pode... Só ele já vale a pena. Não precisa ter outra mistura, outra coisa. Mas é claro que a gente, que é comilão, vai querer, né? Mas... Olha só. É isso aqui, gente, ó. Olha como fica bonito. Daí vamos jogar queijo. Jogar é modo de dizer, tá? Porque, na verdade, esse aqui vai ficar dentro, né? Depois a gente joga um pouquinho em cima ali, ó. E pronto. Ó. Fartura de queijo. Fartura mesmo. Não é barato, mas é bom, né? Fazer o quê? A gente aguenta. Ó. Bem generoso mesmo, ó. Bem típico a avó Marli. A avó Marli gosta das generosidades aqui, ó. E agora, pra judiar, vamos jogar esse molho, sabe? Porque daí aqui ele vai cozinhar. Ó. Eu não vou pegar na panela ali, porque ele tá pelando de quente, ó. Aí eu vou acabar me queimando. Tem como ficar ruim um negócio desse? Não tem, né? Ele vai cozinhar lá. Eu acredito que 35, 40 minutos eu já vou tá tirando pra mostrar pra vocês como fica bonito e saboroso. Vocês não vão poder sentir o sabor, né? Mas eu sinto por vocês. Ó. Vai tudo esse molho, ó. Agora já dá pra pegar. Olha só. Que trem maravilhoso. Maravilhoso. Gente do céu. Dá pra... Na verdade, nós em sete pessoas vamos comer essa delícia aqui, ó. E é isso aqui. Agora eu vou colocar no forno. Que já tá aquecido. E logo em seguida que estiver pronto, eu volto com vocês. Olha pra isso. Jesus, toma conta, ó. Gente, eu tava esquecendo do papel alumínio. Eu vou colocar um papel alumínio em cima dele aqui pra poder cozinhar. Daí depois eu deixar 30 minutos com o papel. Aí depois eu vou retirar ele pra poder dar uma douradinha, tá bom? Aí eu volto com vocês, ó. Só colocar um papel aqui. E é isso. Vamos pro forno. E é isso, gente. Finalizando. Já tirei do forno. Eu nem mostrei pra vocês, porque senão o vídeo fica muito longo. E o resultado é esse aqui, ó. Olha como ficou essa delícia. Tá bem quente. Mas eu vou cortar mesmo assim, porque eu sou dessa, né? Não vou esperar, não. Ó. Vamos colocar um pedação aqui no prato. Ficou maravilhoso. Não tem como ficar ruim. Ó, ele não vai sair inteiro, porque não é lasanha, não é nada. É macarrão, né? Então, ó. Vou pegar ajuda aqui, peraí. Deixa eu pegar um garfo, pra não fazer uma lambancinha básica. Nossa, muito cremoso, muito. Faz aí pra vocês verem como fica cremoso esse macarrão. Gente, olha aqui, ó. Só olhar aqui, ó. Nossa. Só delícia. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês se inscrevam no canal. Ativem o sininho pra receber essas pequenas delícias da Vó Marli, tá bom? E faça aí, gente. Faz e comenta pra nós. Faz um comentário aí. Não custa nada. E dá aquele like abençoado, como sempre, pra nós, tá bom? É isso. Beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Eu não vou provar já, tá muito quente. Mas olha, é isso aqui, ó. Tchau, tchau.